Diferente dos meus conceitos, diferente de tudo Negra sabe a força de uma palavra, e é o que me traz aqui sem saber o que dizer E é isso aí, de onde vou chegar assim, sem você perto de mim, me sinto tão sozinho E se acaso for, me devolva tudo menos o meu amor Vê-la deitada olhando para o céu, como um malabarismo de simples sentimentos Dutados de cores longas, até o verde ao mar